Ai, dos que se alimentam apenas do vivido. Ai, dos olhos vencidos pela evidência do real. Eu sou dos que inventam, dos que sempre inventaram. Dos que não podem ser levados a sério, mesmo quando vestem a roupagem da tristeza absoluta. Um poeta não pode resumir-se ao que é tangível, sob a pena de ser pequeno demais. Pequeno demais pra caber num verso.